Os bombeiros fizeram o resgate do corpo que estava em um local de difícil acesso no lago municipal de dois vizinhos que fica na rua Vicente Francisco Fracasso. Ele foi reconhecido por familiares como sendo de Edith Pasqualina Stoebel, de 74 anos, que estava desaparecida. Após os levantamentos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, onde será apurada a causa oficial da morte. Legenda Adriana Zanotto